No vídeo de hoje eu vou fazer review de um fone de ouvido que vocês pediram muito, o OneMore E1026, o principal concorrente do Pamu Slide. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a minha experiência usando esses carinhas aqui. O OneMore é uma subsidiária da Xiaomi, na verdade, você encontra aí na hora que a caixinha chega, inclusive tem o logozinho da... Enfim, é uma marca que é relativamente nova, mas já tem todo o background aí da Xiaomi. E muita gente pediu para fazer review desse fone, por quê? Porque esse cara é o principal concorrente dos Pamu Slide, um fone que muita gente curtiu, muita gente gostou de ver aqui no canal. Bom, antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque coloco muitas coisas aqui no YouTube. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre esse fone. E eu começo falando sobre a ergonomia, que é muito confortável. Esse fonezinho ficou bem legal no ouvido, ele fica bem preso, você pode fazer atividade física, essas coisas todas, que ele não cai, ele fica bem preso. Mas aí sempre tem aquele lance, né? Use as borrachinhas que vêm na caixa para você identificar qual o melhor tamanho para você, porque isso muda de pessoa para pessoa. Eu achei ele muito confortável para usar, enfim, confortável tanto para academia quanto para uso cotidiano, né? Sei lá, sentado no escritório aqui, usando e tudo mais, vai ser muito confortável também. Achei ele muito bonito também. E uma coisa que eu gostei muito, que o Pamu Slide é diferente, é que ele não tem essa interface de toque aqui do lado. Ele tem um botãozinho que fica aqui na parte de cima, e aí sim você consegue fazer as operações no seu player de música ou de vídeo padrão. Seja para pausar, avançar, essas coisas todas. Eu achei isso muito mais conveniente, porque evita de tocar sem querer na parte de touch do fone de ouvido, né? Quando você vai dar a ação, você realmente quer que ela aconteça. Então, esses botõezinhos aqui na parte de trás ficaram muito legais e muito fáceis de usar, e, poxa, não estraga o design do fone, por assim dizer, para colocar um botão e tudo mais. Ele é muito pequenininho, muito sutil, e já dá conta de operar todo o fone de ouvido de uma forma muito mais fácil. O que eu achei estranho, entretanto, é que toda a operação dele é falada com você em chinês. Você não vai entender, a não ser que você fale em mandarim, né? Mas você não vai muito entender o que ele está falando, o modo de pareamento, se está conectado ou não está. Então, você tem que ir meio que no feeling ali, se ele está em modo de pareamento, se ele está conectado, se a bateria está acabando, essas coisas todas. É um ponto negativo, porque você quer saber, né? Sei lá, se a bateria está legal, ou, enfim, se ele está conectado e tudo mais. Mas eu já vi isso em outros fones, e depois que você pega o jeito, depois que você já tem fone de ouvido Bluetooth, você não meio que dá muita atenção para isso. Seria legal se a gente soubesse qual é o estado de operação dele, por assim dizer, mas depois que você está usando, meu amigo, não faz diferença nenhuma. Mas eu falo isso porque eu já tive fone de ouvido que fica falando coisas em chinês aí, mas não faz diferença, sabe? Depois que você conecta no seu telefone, é só tirar ele da caixinha, colocar no ouvido, ele já liga e conecta ao seu device. Então, você não tem que fazer muita coisa. É só tirar da caixinha, colocar no ouvido e usar, sabe? Falando agora em usar, eu gostei muito da qualidade dele. Ele usa o mesmo chip do Pamu Slide, e o que isso quer dizer é que ele mantém a conexão de uma forma mais estável. Enfim, ele consegue ficar conectado ao seu smartphone, ao seu computador, ao seu tablet, que seja, de uma forma mais estável. Esse chip ajuda na conexão e no gerenciamento de bateria e tudo mais, o que é muito legal, porque a Qualcomm já faz milhões de chips para smartphones e tudo mais, e eles estão entrando com tudo no mercado de vestíveis, de fones de ouvido, e isso é um grande ponto positivo do One More. Eu gosto disso porque, além de ter essa tecnologia um pouco melhor na hora de conectar e tudo mais, é uma conectividade mais estável. É meio difícil prever isso, a não ser que você use, de fato, o equipamento naquele ambiente. Sei lá, se você está na faculdade ou numa avenida movimentada que tem muita interferência eletromagnética, isso vai ser contado, sim, para a conexão do seu... A bateria da câmera acabou, eu tive que usar aqui o celular para poder terminar essa gravação. Mas vamos lá, peço desculpas aí pela qualidade que ficou um pouco inferior, mas deixa eu terminar aqui. Apesar dessa interferência eletromagnética fazer sentido no uso de um fone de ouvido e tudo mais, aqui eu não vi muito problema, assim, não fica perdendo a conexão, então isso é muito positivo. Sobre a bateria, ele é bem inferior à bateria do Pamu Slide, mas já é uma bateria bem legal. São 5 horas de reprodução que você consegue com a caixinha, e isso é, assim, eu sei que tem gente que precisa de mais, mas eu também sei que muita gente não precisa disso tudo. Então 5 horas de bateria já é muito legal para você ter aqui, e a caixinha não é grande, sabe? A caixinha, deixa eu pegar aqui o Pamu Slide, é bem diferente de tamanho do Pamu Slide para o One More, então isso já é um grande ponto positivo se você quer uma portabilidade com o seu fone, né? Então, assim, além das 5 horas de autonomia das cápsulas, você ainda carrega o seu fone aqui duas ou três vezes com essa caixinha, sem precisar carregar a caixinha. Ela usa a conexão micro USB, eu esperava que fosse USB-C para não precisar ficar andando com outros cabos por aí, mas tudo bem, depois que você tem vários cabos aí na mochila e anda com todos, isso não faz muita diferença. Mas é isso, eu gostei do One More, eu indico se você quiser um fone de ouvido que tenha uma conexão um pouco melhor, e é por isso que ele custa mais caro do que os outros fones que eu indico aqui. A qualidade de áudio dele é muito boa, então eu lembrei muito dos Galaxy Buds quando eu comecei a ouvir com esse carinha aqui, porque tem graves muito bem definidos, assim, sem reverberar frequências muito estranhas, sabe? Não fica chiando no seu ouvido, o que é sempre muito positivo. Mas enfim, eu gostei muito desse fone e gostei da proposta dele também, que é ser um fone de ouvido para quem quer praticar atividades físicas, quer uma bateria legal, uma resistência a suor bem legal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram do fonezinho One More, tem link aqui na descrição para poder comprar, peço desculpas aqui pelo final desse vídeo estar com a qualidade um pouco inferior, porque a bateria da câmera acabou e eu não queria deixar de gravar aqui para vocês, mas é isso, se vocês gostaram deixem like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!